o salve galera sejam bem-vindos ao fifa champions rj lucas boza aqui e daqui a pouco se inicia mais uma semaninha aqui do trecho de semana galera então vamos hoje montar o time over 105 tá e dessa vez sem entrosamento nenhum né porque quando passada deu bastante que falar então também todo bugado daí aqui né mas não tinha sair passar faz parte né e a gente sabe como é que é já é um cocôzinho mas vamos aqui montar então nosso time primeiramente primeira na verdade primeiramente aqui né vamos começar falando sobre como é que foi o desempenho semana passada onde eu consegui sim completar a o caminho lá inteiro né pegar aqui na verdade abrir duas vezes aqui esse pezinho aqui de oito quatro mais peguei algumas cartinhas somente daqui a pouco tá porém ainda assim quando juntar aqui ó mais cento e oitenta e seis pontos ou seja foi uma semana realmente muito boa em relação ao evento de fim de semana além disso nos marcos semanais aqui eu consegui mais quatro ingressos que vai ajudar a gente bastante a conseguir alguns pontos a mais porque sinceramente vai que semana aqui em vai ser bem difícil mesmo aí já esquecer né galera vamos fazer duas coisas aí né primeira coisa votem na enquete daqui a pouco que eu aqui na vou deixar no comentário fixado para série os melhores tá voto nela aí e deixa o like aí também na inscreva no canal ative também o sininho aí que vem vídeo muito top esse fim de semana beleza uma novidade aí uma série nova então não perca firmeza lá e coisa aí e vou continuar aqui e lembra comentei com vocês que abrir lá alguns pegas e tal nos pegas vou tirar algumas cartas até que boa né então que vocês verem ó torneio de fim de semana vamos ver quem tiramos ó eu tinha tirado já aqui né a carta do vítor eu tirei o vítor sanches em peque tirei esse borra aqui também em peque são cartas bem ruimzinha né eu vou até vender daqui a pouco não vai ser útil em nada tira também o dani garcia que é bem ruimzinho e no id marcos me trouxe o vídeo que eu comprei eles para usar mesmo é o deong peguei em peque em peque munha em peque canalhas em peque o neto vem em peque também e o black aqui né foi no caso a melhor cara que tirei em peque viu pensei até em vender ele porém velho vou usar mesmo né é uma carta que não tem impulso pago então pode ajudar bastante a não subentrosamento é uma carta overall tem bons tédios aqui né por evento e tal então eu vou acabar usando o black aqui no time a formação que eu vou usar vai continuar sendo a 451 que eu mudei bem com ela para jogar o torneio e tal e como eu comentei né eu vou acabar usando o black mesmo no meu time então acho que vou até vender o neto daqui a pouco porém não sei ainda eu vou vendo eu vou fazer aqui mas eu acho que o neto vai ser vendido em breve tem o rafael para vender aqui também tem mais goleiro aqui ó tem bastante card para vender aqui viu tipo não vai dar muitas coisas não porém né de grão em grão o boizinho não encher o rap o papo que isso na lateral direita eu vou continuar usando aqui a casa de marcos né que ele foi bem tipo não compromete tem boa velocidade tem bom passe marca bem então mantrei ele aqui no meu time por mais uma semana na zaga eu vou manter aqui um titi com a carta boa também né se deu até que bem na semana passada que espero que ele continue progresso na md eu vou usar esse mei aqui improvisado né para não aumentar tanto o velho assim então menina aqui vai ficar nossa md como mei vou colocar o bem o mesmo que ela aqui em provasão fica bom que é com boa velou bom chute como me rende bem então não é ponto de impulso também né então bem o que é muito bem na outra mei vou usar o inui né pelo mesmo motivo que é uma carta que fica bom em stats e não recebe aqui over de entrosamento do entrosamento não do impulso como mc do time eu vou colocar aqui o canalis né que tem um over low tem bom passe tem um bom chute porém não marca mas né espero que ele dê conta então ó cartas que eu queria manter aqui no time o black um titi canalis inui bale minyan de resto aqui ronclagia balesienga aqui rick pig e isaac vão tudo sair para a entrada de novas cartinhas começando aqui então o meu novo atacante e eu tô ligado negado que assim tem bastante gente que ninguém vai jogar o evento sabe vai montar ali um time só para não deixar para jogar alguma coisa básica que vai jogar só por jogar mesmo porém galera eu acho que compensa assim eu aqui né fazer um conteúdo a mais montar tipo torneio jogar né até porque no estádio do que do fico tinha montado já não tem muito que fazer mais sabe então torneio pelo menos é uma distração aqui para mente que eu acho que é divertido até vai é um negócio diferente a gente copa bastante aí de fazer coisas novas coisas aqui né e quando faz a gente tem que jogar pelo menos e como atacante do time eu vou acabar colocando moratinha né ele tem aqui que o impulso tem como impulso pivô tem vê-lo razoável tem um bom chute não é ágil não tem drible e tal porém eu acho que ele vai se dar bem aqui no time né até porque tem impulso preocupado tem um cabeceio razoável vamos ver que vai rolar aqui com morata se ele tiver muito mal vai trocar com ele mas eu acho que vai dar certo aqui eu vi no último vídeo dessa série aqui né quando eu montei o time e tal pessoal comentando assim boss tá engraçando com esse time aí sendo que que você vai lucrar nem a metade que está investindo galera eu tô jogando só para jogar mesmo sabe o último último tá montado já não precisa de coisas por enquanto então tô jogando por jogar mesmo para brincar mesmo né o jogo que eu gosto então vamos aqui né e mais uma semana ele novamente para encontrar um tá galera semana apenas semana pelo contra um a segunda também e acho que também ele pelo contra um bom agora uma atrás aqui do nosso me que eu vou usar dessa vez uma carta improvisada vou colocar um pena e me né que vai ficar bom e tal não tem tanto ponto usamento de impulso assim vai render bem e no caso é o meu amiguinho cisto uma carta bem veloza tem impulso bom também tem um bom chute e se pá né se por acaso depo aqui melhor ainda e sobrar algum over eu vou dar até um padinha nele bicho um para talvez nele no lateral esquerdo que eu vou contar daqui a pouco são duas posições importantes ó vi uma ali por 383 que vai vingar ele mesmo ó 282 aqui vamos que vamos cistão e já que eu vou encaixar o cisto na 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 me na m na lateral direita esquerda vou colocar o firpão que é uma carta do barcelona eu acho né não sei quando tá custando porém espero que custe menos de 600k bom custa ele menos de 500 ó um over 82 que ele é bem veloz tempos de equilibrado se não me engano né então vai estar bastante a não subir tanto o over do time porque eu não vou para esse impulso aqui né então vamos pegar um já aqui para garantir né um over 82 vamos ver como é que ele ficou aqui ó em relação ao time vamos ver equilibrado bom over e tal bons stats e vamos encaixar os dois lá no time se estão aqui na me vamos que vamos e o firpão aqui na nossa lateral esquerda com isso o time vai bater aqui ó over 101 então tem bastante espaço aqui ainda para evoluir e tendo isso em vista eu vou contratar uma carta aqui que eu espero que realmente feche a defesa vamos lá vou investir uma graninha mais aqui no sérgio ramos aqui ó por três milhas de coins né uma carta assim que não tem um pulso que é o up então ajuda a colocar no time tem um overall já né e obviamente é o sérgio ramos né então assim e espero que ele realmente o de bastante aqui marca muito bem vai dar uma boa zaga né sérgio ramos um titi o firpão e vamos ver como é que vai rolar velho ó encaixando ramos aqui eu acho que vai subir um dois ou três over chover foi para 103 como eu já esperava e dá para o pac ainda dá para o pac ainda mas em 7 over da poupar na verdade em 18 over do time aqui viu até mais se pá então eu acho que com isso então né eu não sei eu vou ver se tem um lateral direito mais forte rapidão acho eu ver aqui 85 mais vamos ver três posições lateral direito um atacante vamos ver um e-mail também vai comer que temos disponível é basicamente que eu tenho pelo valor que eu quero gastar aqui tem ali o risco e tal mas não gastar no risco não e em relação a e-mail atacante o que é o inak williams eu achei que é até melhor que morata em agora eu tô pensando nisso ela acha que o inak williams explica que tem dois pontos perna ruim né bicho dois pontos perna ruim não dá né cara eu não sei se o morata começar por aí ruim no game né eu vou lá e tem que achar o inak williams porque dois pontos perna ruim velho é triste viu é bem triste é fechou puxou bastante e meia atacante né e nenhum me encantou muito então vou colocar aqui o lateral direito mesmo que quem talvez eu troque 885 mais não tem mover de 83 a mais e aí já tem esse mano aqui né o versalho que é uma carta que boa até que boa mas foi pro de marcos né então foi o seguinte eu vou dar ali três anos de marcos vou deixar noite não quatro o opção de marcos qualquer no 85 colocar o frio também noite 5 como é que vai rolar 300k aqui vamos dar uma padinha aqui no de marcos fechou de marco agora eu vou dar também aqui três upzinhos né na carta do firpo beleza vamos furpão brincar também tá no jogo aí pai e já que é para entender esse negócio aí né eu vou para todo mundo tá novo 85 menos né pois 5 fechou meu carinho aqui para o pai ele magna tão brincando só vai se estou ocupado como agora o pau e luzinho também né colocar ele no 85 e ainda dá para eu dar mais uns três anos aqui no time e ainda assim ele não vai fazer um passo 105 né então eu vou inverter aqui o cisto com inui e vai resolver isso aí ó fica vendo aí já fechou 105 eu tenho certeza de sair né e é fechou 105 já e fechou bem mano que me ficou bem interessante assim o inui aqui já fechou mais ainda o time e tal vamos ver que rola agora tinha para mim ele tá bom talvez até troque o atacante lá né coloca alguma carta do lugar dele mas de resto velho tá um time equilibrado com um bom entrosamento com um bom over aqui e eu acho que eu não sei na hora eu vou decidir na hora se por acaso eu vou pelo 1 contra 1 ou vou pelo dolo de ataques né mas vamos ver aí que compensa mais comenta aí né que eu acho que até começar o evento não vou jogar ainda então comenta o que você acha deveria ir pelo dolo de ataques ou pelo 1 contra 1 que nem nas semanas anteriores e comenta também se por acaso vai jogar não esse torneio e vota também na enquete que eu vou deixar no comentário fixado então galera é isso aí deixa um like aí se inscreva aqui no canal ativem o sininho aí e é isso falou valeu fui e tamo junto galera E aí E aí E aí